E eu só posso dizer que eu tô convencida que vocês adoraram essa série onde eu confesso quais são as minhas dicas preferidas. Ah, pedido feito é pedido atendido. Hoje é dia de contar quais são as dicas preferidas no banheiro. Ah, e agora é aquela dica polêmica. Vocês votaram na pesquisinha que eu coloquei no vídeo do quarto e as dicas do banheiro estão aqui. Então vamos ser rápidos e diretos ao ponto. A primeira dica que eu mais uso é aquela de limpar o chuveiro com vinagre. Porque eu detesto chuveiro que sai pouca água. E funciona demais. E funciona demais. E funciona divinamente. Você não precisa ficar lá sofrendo pra limpar os furinhos do seu chuveiro. Adoro. Outra dica que eu uso direto é aquela de limpar a escova de cabelo com bicarbonato de sódio. Eu tenho verdadeiro pavor de usar a escova de cabelo suja. Então ela é utilizada sempre. Música... Tem também aquele trucão que é deixar a escova do vaso. sanitário mergulhada na solução de limpeza. Pode ser o vinagre ou pode ser uma solução industrializada pra ajudar a limpar o vaso em situações de emergência. A minha escova tá sempre mergulhadinha lá, bonitinha, pronta pro uso. Música... Se você tá gostando dessas dicas, compartilha o vídeo com seus amigos em todas as redes sociais. Deixe um like pra mim, inscreva-se no canal e ative o sininho também da forma que eu vou te mostrar. Música... Essa aqui é uma dica de higiene que foi a minha dentista que me passou. Antes de dar descarga no vaso, eu sempre fecho a tampa dele pra que as bactérias não fiquem voando por todo o ambiente. Então, eu já faço isso e já ensinei meus filhos a fazerem sempre. Fecha e depois dá descarga. Música... E outra dica de higiene que eu também uso bastante é colocar as escovas de dente numa solução de antisséptico burcal. Então, no final do dia, em geral, elas dormem dentro de um copinho com as cerdas viradas no antisséptico pra elas ficarem limpinhas. Música... Essa é uma dica de limpeza do banheiro também, que eu sempre faço. Eu deixo do lado da pia aqueles lenços umedecidos de limpeza, naquela solução que eu ensinei a fazer, a de álcool, pra passar na pia à noite, tirar resto de pasta de dente ou qualquer tipo de sujeira pra manter o banheiro bem limpinho. Música... 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 Agora só me resta deixar, ó, um beijo bem grande. Música...